Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen venceu o Ricardo Nakamura no chess.com em 20 segundos. Ele usou 20 segundos do tempo dele, né? A gente tem uma partida aqui de bullet. É uma partida de um minuto pra cada jogador sem nenhum, sem nada de acréscimo, né? E antes de eu analisar a partida aqui pra vocês, eu vou mostrar a partida agora em tempo real. Olha como é que foi isso daqui, depois a gente comenta. Olha aí, o Nakamura abre aí com o peão do rei. Temos uma escandinava. Cara, olha a velocidade com que ele joga. O negócio impressionante. O Carlsen já meteu um H5, um H4 ali. Cara, não dá nem pra acompanhar o que eles estão fazendo, é sério. Aqui a gente tá simulando exatamente os tempos que eles levaram pra fazer aqui a partida. Tá replicando a partida em tempo real, né? É bizarra a velocidade com que vai jogando. Magnus Carlsen gastou 12 segundos, o Nakamura um pouco menos. Cara, que doido isso. O que que se passa aqui? A gente já vai analisar, né? Olha aí, abre a diagonal, acabou a partida. Acabou a partida, vai ameaçar, ameaçou o checkmate lá. Vamos analisar isso daqui agora com calma, vamos lá. Que bizarro, que bizarro. Ricardo Nakamura tem as peças brancas aqui, abriu com o peão do rei. O Carlsen respondeu com a defesa escandinava. Olha aí, ele perdeu do sup jogando essa abertura, hein? Vamos ver. Aqui cavalo C3 desenvolvendo, o peão toma, cavalo toma, cavalo vem pra casa de F6, desenvolvendo peça. E aqui é possível trocar, abrir a coluna G, vai pra uma variante bem interessante aí da escandinava. Aqui preferiu jogar com o cavalo G3, o Nakamura. E o Carlsen veio com essa ardida variante aqui do H5, seguido de H4, galera. Um lance que incomoda demais. O cavalo tem que vir pra casa de F1, né? Então ficou uma configuração estranha aqui. Parece o xadrez 960 lá, aquelas coisas diferentes, variantes de xadrez, né? Cavalo C6 seguiu aqui o Magnus Carlsen. Temos o cavalo sai daí da casa de F1, vem pra casa de E3. E aqui H3, galera. É impressionante essa continuação de H5, H4, H3, esse ataque direto, né? Temos aqui G3 e agora E5 ganhando espaço no centro. Nakamura precisa desenvolver outro bispo, quem sabe até fazer o grande rock. Segue com D3. Carlsen já desenvolve aqui o bispo em C5. Cavalo vem desenvolvendo em E2. E aqui bispo por cavalo, por quê, né? E aqui, de fato, não precisaria fazer esse lance, mas o Magnus Carlsen tem suas ideias próprias. Também é possível jogar um lance com o bispo G4 nessa posição, uma vez que, por exemplo, o cavalo por G4 existiria um ataque agora em F2 bastante forte, né? Então também seria possível jogar dessa maneira. Mas a partida seguiu com o bispo toma e depois de bispo toma o bispo veio pra casa de G4. E agora o cavalo fica aqui cravado. Rock foi jogado de qualquer maneira. Dama em D7, possibilitando o grande rock. Até aqui o Nakamura tá segurando bem. A gente olha aqui na barrinha, tá dando equilíbrio, né? Seguimos aqui com F3. Bispo volta pra E6 propondo trocas. Bispo B3 fica em segurança. E aqui o Carlsen faz o grande rock. Até aqui tudo bem. Bispo F2 foi jogado pelo Naka. O Nakamura gastou muito pouco tempo aqui. A gente percebe, ele ainda tem 49 segundos. Só gastou 11 segundos pra se defender desse jeito aqui. Fantástico. E o Carlsen segue agora com A6. Nakamura traz o cavalo pro jogo. Bispo toma, pião toma. Até aqui ninguém fez nada de errado, né? E aqui torre de H em E8. Veja, o pião aqui já muito bem protegido. Ele não está atacado. Não tem mais o bispo de casas claras. O cavalo tá longe. Beleza, bora jogar no centro. Cavalo E4, melhor lance da posição. Temos trocas. Cavalo toma. E agora F toma. D toma. Poderia levar um dama D2 aqui, que seria bastante incômodo. Uma dama na sétima horizontal aqui. Mas poderia tentar jogar dessa maneira. E quem sabe até triplicar aqui na coluna D, né? Mas aqui preferiu tomar de F, que é, segundo os computadores, o melhor lance da posição. E até aqui tudo bem. O Carlsen vai pra mais uma vez o melhor lance. Gente, em 20 segundos aqui, o Carlsen fez 19 lances. O Nakamura gastou 12 segundos. E, tipo assim, só os melhores lances da posição. Jogado aqui pelos dois até agora, praticamente. E aqui o Naka vai pro único erro dele. Puxa vida, bastou um erro. Acabou, mate em 3. E aqui, imediatamente, quase que no pré-move. Vejam que o Magnus Carlsen não gastou nada de tempo. E foi pra esse lance que vai pro checkmate. E aqui não tem mais defesa. Quer dizer, o Nakamura não podia ter capturado aqui o peão. Bastou um deslize. Aqui um lance como o bispo E3. Talvez fizesse bastante sentido. Poderia seguir dessa maneira. E a partida poderia ir embora, né? Das mais diversas formas. Mas depois de tomar em F5, o erro fatal. Dama F3. E agora? Não tem como defender o checkmate. Olha que bizarro. Realmente não há o que fazer. Não dá tempo de tirar uma peça. Vai vir Dama G2. Não dá tempo de tirar a torre nem o bispo. Vai vir Dama G2. O rei não pode se mexer. E ninguém pode cobrir. A Dama não pode cobrir. Só vai postergar, né? Então, é realmente incrível o nível desses jogadores. E essa foi a vez, portanto, em que o Magnus Carlsen venceu o Ricardo Nakamura. Gastando 20 segundos aí do 1 minuto que ele tinha no relógio. Jogando de maneira perfeita com o ataque de checkmate. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e desse vídeo. Em breve teremos aí a grande final. O Magnus Carlsen contra a Firuja no Champions Tour. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!